E aí seu rapaziada, Emerson Brasenário novamente, esse banjo aqui é o BM01, beleza, bonitão, totalmente embrulhado, certo, e assim que eu mando pelo correio aí para a rapaziada que tem alguma dúvida aí, esse banjo aqui vai para o José Carlos lá de Guarujá, beleza José Carlos, seu banjo aí bonitão, placa de frágil aqui, cuidado, se esses banjos chegarem danificados na sua casa, você não receba, beleza, José Carlos Xavier, uma dica que eu estou dando aí para você, então ele está totalmente embrulhado, está zerado, bonitão aí, então a hora que você chegar na sua casa, a encomenda, você abre lá na frente do carteiro para verificar a situação do instrumento, beleza, o instrumento está novo, conforme eu mostrei no vídeo anterior, então o correio só se responsabiliza se a mercadoria não chegar na sua casa, se ela chegar danificada, o correio não responsabiliza, então o que você deve fazer para evitar esse problema aí, você deve abrir na frente do carteiro lá, beleza, porque se estiver quebrado é só você devolver que eu mando de volta outro instrumento novo, agora se você receber ele quebrado aí, o correio não ressarce, beleza, uma dica aí para todos vocês aí, falou